Fala aí, galera! Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês, trazendo mais um novo jogo no canal. Dessa vez, aproveitando aí o embalo, Stalker Anomaly com o sistema de mod, né? O grupo de mods Escape from Pripyat. Eu acho que é assim que se fala. Esse aqui, galera, é um outro pacote de moda parecido com Gama, ok? Só que esse aqui é um pouco mais puxado para o lado do Tarkov, saca? Estou aqui com a última versão 4.0, ok? E assim, ele também é um sistema grandioso de mods, tá? Um jogo muito bom. E ao meu ponto de vista, eu curti muito mais esse aqui do que o Gama, tá? Mas isso é um gosto pessoal, certinho? Eu quero muito apresentar o jogo aqui para vocês, então deixem um gostei que ajuda pra caramba. Compartilhem também. Eu vou fazer um vídeo no futuro também de como instalar esse aqui. Eu já fiz do Gama, belezinha? E vou fazer desse aqui também, ok? Então vamos aqui para o início de gameplay. Pelo que eu testei desse aqui, diferente do Gama, parece que esse aqui tem um pouco mais de realismo. E ele também é muito mais hardcore na dificuldade de gameplay, mano. Muito mais hardcore, cara. Aqui você morre muito mais fácil que no Gama. Como eu já tenho muita experiência, eu vou deixar nesse aqui, ó. Mesmo padrão também de configuração. Vamos lá. Ué, cadê a minha foto aqui? Pega esse aqui que eu acho legal. A gente vai começar inimigo do Monolite, bandidos, mercenários e do grupo militar. Bem, quanto que custa isso aqui? Oito pontos, mano. É muita coisa, galera. É muita coisa, mano. No modo Hard. E ó, esse aqui usa realmente a foto de item do Tarkov. Mano, olha isso aqui. E é que assim, eu não cheguei a jogar muito, mas o sistema de dano é diferente do Gama, tá? Sangramento, né? Sangramento pesado e leve. Parece que vai ter contusão também. Deixa eu ver. Sim. Pra isso mesmo, ó. Esse aqui cura os seus braços. Temporariamente cura 40% da vida. Como assim, né? Comida. E fé que cura permanente. Cura todas as partes do corpo. Comida, mais comida. Água. Tem um cantil aqui. Cadê? Ah, granada, ó. Legal. Um stick, né? É importante. Ué, cadê a água? Aqui um cantil. Quantos usos? Aqui não mostra, né? Ah, sobrou 5 pontos, mano. Munição, né? Essa aqui usa FMJ 9x19. Aqui, ó. Só que essa aqui é a P, é mais cara, né? Não, 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 não. Não, FMJ. Aqui, ó. Pega, pega, pega e... Pega. Sobrou 1 ponto, galera. Cura, sangramento... Pega 2 cura, né? Pronto. Quantos usos essa aqui faz? Eu acho que 3, se eu não me engano, tá? Aqui não mostra? Estranho. Fósforo, carteira... É, pra gente começar tá bom. Bora? Começar. Tá aí, pessoal. Começamos aqui, mano. E outra coisa, outro fator bem importante de ressaltar é que essa versão aqui, ela está muito mais bem otimizada, muito mais bem otimizada, ok? E o jogo é muito mais claro, tá? Do que o gama. Esse foi um dos fatores que eu mais curti nessa versão. Fora que ele tem uma interface mais limpa também, né? É... É só o sistema que eu não vou conseguir explicar direito pra vocês, tá? Porque eu não joguei muito ainda essa versão aqui. Aí lascou, hein? Começamos sem nada, mano. Caramba, caramba. Mas... A cura deixa aqui, né? Sangramento aqui. Dano nos ossos, tá? Deixa aqui, então. Carrega o outro pente. Mesmo esquema, tá? Padrão. Pera aí, já está com munição? Ah, não. Não, sim. Aqui, ó. Pronto. É... Eu só esqueci... Ô, gente. Pera aí, calma aí. Foi mal, foi mal. E aí, cara? Ó, e aqui os... Haha, propital. É legal. E aqui os personagens... É... A gente pode fazer trade direto. A maioria dos personagens faz troca aqui, tá? Então deixa o jogo um pouco mais vivo também. E aí, cara? Lembrando que esse aqui não vai ser uma série, tá, pessoal? Eu só estou apresentando aí pra vocês. Não vai ser série. Série por enquanto só... Não é pra apagar o fogo não, meu amigo. Série por enquanto somente do Gama. Vamos lá, vamos conhecer o jogo, hein? Ver se a gente pega uma missão. É... Munição, como está aqui? Está cheio o paint. Instala aí o... Nossa, eu nem peguei a armadura nada. É, não tinha como, né? No hard é assim. No hard é assim. Salva aqui. Na verdade, eu queria pegar... Missão, né, mano? Ó. Até a interface do mapa mudou, ó. Olha só. A gente nasceu bem aqui, ó. Treta aí na frente. Mentira! Ah, mano. Pode morrer. É, o gráfico desse aqui, mano. Sem comparação. Olha. É que também, se você for olhar... É... Nossa, nada. Ficou mais vivo, né? Aqui a gente tem vegetação verde, né? Está mais bonito. Olha aquela anomalia ali, ó. Ó, o jogo travando. Legal. Aquela anomalia estranha. Você é louco. Tem um bicho aqui morto bugado. Eu não tenho faca. Que legal. Item aqui. Como a gente não tem faca... Tipo assim, lascou. É muito importante faca, mano. Muito importante. E agora? Ó, o jogo está travando. Tem que ligar aquele mod... Que faz parar de travar, mano. Aquele mod ajuda pra caramba. Deixa eu ver se eu acho... Ó, faquinha aqui, hein. Com isso aqui, abre? Olha! É só derrubar? Que sorte! Nossa, Knight, que abalo. Então, peraí. Ah lá, que legal. Bem, salva aqui, né? Aproveita que você está aqui. Mais item. Como eu não estou fazendo série desse aqui... Eu vou jogar ele em off, tá, pessoal? Mas eu queria muito fazer uma série, mano. Eu curti pra caramba esse aqui. Essa versão. Muito mesmo. Aqui a gente pode descer. Tem a parte subterrânea desse mapa. Meu, está cheio de anomalia. Eu não encontrei ninguém. Aqui, ó. Tiro pra cá. É importante ver... Porque a gente precisa lutear. Inimigo! Sai, Knight. Ai, ai. Aonde? Pô! Os caras estavam todos aqui em cima. What the fuck? Ó, tem um cara ali. Tem um cara ali. Aí, inimigo! Jogar na mãe agora, hein? Eles vão me flanquear, tá, galera? Eu... Eu acho que aqui eu morri. Ai, legal! Jum, Ed! Eu vou ter que colocar um atalho pra isso. Minha arma travou. Por causa da condição. Nossa, moleque! Tomei um tiro no rabo, olha! Nossa, que abalo! Nossa! Olha, olha! O sistema de dano aqui é muito mais rigoroso, mano. Aqui já era, né? Só milagre. Sangramento, eu acho que pesado. Aqui já era. Tomei muito dano... No braço e na cabeça. Corre, Knight. Corre! Ai! Ai! Ó, jogaram granada lá. Ai, já era. Nossa! Sabe o problema ali? Eu teria que... Tentar chegar mais perto. Ali. E essa arma tem um... Ela tem um recuo muito alto. Recuo vertical muito alto, mano. Vai... Ó, tá ali. Não me viu. Não me viu. Pera. A condição da minha arma tá muito boa. Ué, os caras saíram daqui. Pera aí. Pera aí. Salva aqui. Item. Pera aí. Tá aqui em cima. Olha. Boa. Mentira! Ué! Ele... Ele... Ele vem em cima de mim? Esquece de jogar isso aqui, cara. É muito hard. Maluco. Ó, ó. Já tomei um head. Um head. Ó, tá vindo. Tá vindo em mim. Eu tô surdo. Ah lá. Eita! Ah! Cadê? Olha como sobe. Olha como sobe. Olha como sobe. Tá vivo esse merda ainda. O recuo dessa arma é... Pera aí. O cara morreu em cima da anomalia? Nossa, que legal, hein? Aí sim. É isso mesmo? Haha. Eu não acredito. Tá de brinco. Pera. Vou tentar chegar aqui perto e pegar. Aí, boa. Oh! Uma PP19. Olha lá a minha vida. Descendo. O que que é isso? Porra, cara. Cura aí. Olha, tem vários tipos de anomalia. Ai, não, 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 não. É todo mundo contra mim, galera. Tem muita anomalia. Olha, onde tava esse maluco? Mano, eu nem sei o que eu faço. É a anomalia? É o choque? É o... O... Mano. Olha lá. Ele tá vindo em cima de mim. Pera. Pera. Eu sei que esses caras aqui é inimigo. Matei. Corre, corre, corre. Ai. Um gem. É quando trava a munição na arma. Alguém vai me rushar. Certeza, mano. Eu acho que eu deveria ter começado... Com armadura. Não é? Hum... Treta lá ainda. Aqui a gente consegue deitar, tá? Como que é mesmo? Ué. Não, não dá não. Eu achei que dava. Pega, pega. Pera aí. Por que eu tô tomando dano? Aquele choque de novo. Tem um cara morto aqui. Eu queria pegar. Eu posso pegar e vazar, né? Olha, de novo. Mesma coisa. Eu tô pesado? Eu tô pesado? Sério? Então, pera, pera. Magazine, eu quero. Drop. Drop. Essa aqui pode ficar. Aê. Tem mais um cara morto aqui. Nossa, quanto dano! É daquela merda. Consigo chegar pertinho aqui só pra pegar? Não. Não quero morrer, não. Nossa, passou nesse caminho. Quase que eu morri, galera, de novo. Uma doze munição, tá? Cura aí que tá tenso. Tem mais um cara morto ali. Olha o tanto de cara morto aqui. Estamina. Munição. Dinheiro, tá. Consigo vir. Tô muito pesado? Sério? Ah, eu não tenho mochila. Nossa. Galera. Galera, galera, galera. Fazer o seguinte. Não vale a pena jogar fora. É, isso aqui eu vou ter que tirar as peças. E dropar, galera. O peso não dá, mano. Pô, mas até que os itens aqui está bom, ó. Dá pra aproveitar. Sai daí, corre. Tô muito pesado ainda? Muito. Então, joga fora. Tem animação ainda? Bebe água. Tem animação. Uma coisa que eu achei incrível. Tem muita anomalia no mapa. Tipo, muita, cara. Muita, muita, galera. Bem, consegui sair de lá. Meu, extremamente hard. PQP, cara. PQP. Peraí, essa radiação aí que não para? Engraçado, a radiação não mostra ali. Será que eu tô com muita radiação? Nossa, não mostra, pessoal. E eu vi, ó, que tem mais skill, ó. Que o gama. Tá vendo aqui? Lookpeaking, insanidade. É, barganha. Até velocidade pra carregar arma. Eita. É inimigo ali? Ué, cadê? Ué, vai matar ele não? Ah, esse aqui é amigo. 81.000 AK. E ele tem o artefato, né? Ah, não. Pele. Eu posso vender pra ele? Ele compra, ó. Tem dinheiro. Você pode vender algumas coisas, né? Só pra não... Só pra tirar o peso, ó. Saca? Tem trabalho, mano? É, o importante agora seria comprar uma faca. Como que eu consigo ver... É... A minha radiação? Com certeza dá pra configurar, ó. Porque tem o mesmo sistema do gama, ó. É só vir aqui e configurar. Eu sei que se ficar perto do fogo a gente cura, né? Só ficar um tempinho aqui e você cura. É, o jeito aqui é conversar com mais gente e pegar missão, mano. Porque... Tem que fazer missão. Comecinho de jogo é fazer missão. Se não, ferrou. Parece que nessa cidade aqui não tem vendor, hein? Ó, não tem vendor, mano. Aqui, talvez tenha. Só que eu não sei também. Caramba, mas tá aí. Ó, Dayload aqui, pessoal. No meu save, que eu estou jogando em off. Só pra vocês terem uma noçãozinha aí também, né? Da qualidade aqui no pântano, tá? Ó. Aqui eu já estou com uma armadura, uma mochilinha velha, né? Alguns recursos, olha só. Aqui seria item de mutante. Então tá aí. Saco de dormir. E eu comecei com a mesma arma, tá? Eu peguei esse grupo aqui, porque eu estou com uma missão. Pra levar eles bem aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Ué, onde que é que eu levo eles mesmo? Que eles pediram? Ah, aqui do lado, ó. Só subir. Só subir ali. Então, no caso, eu marcaria aqui. Eu consigo marcar a missão? Ué. Marca aqui e sobe pra cá. Olha como o gráfico da água e o jogo está muito mais otimizado que o gama. Também tem aquele caso, né? Eu não soube configurar o gama direito. Mas a água nessa versão aqui está muito mais bonita, mano. Olha isso aqui. Muito mais bonita. Estou pesado aqui já. Joga um desse fora. Joga um desse. Mesmo assim, o peso não diminuiu. Joga um fora. Hum... Bem pesado, cara. Radiação aqui. Pode ser bandido. Ai! Ai, pegou. Cadê meu grupo pra ajudar? Pegou de novo, pegou de novo. Caramba, cara. Ele podia rushar em mim, né? Só tem um? Ali, ó. Meu aliado. Ajuda aí, mano. Ajuda aí. Olha como sobe. Mano, sobe muito. Sobe muito. Esse é inimigo? Travou! É, galera. Realmente o jogo está muito, muito mais bonito, mano. Como eu queria configurar o gama assim. Cadê o pessoal? Deixa eu carregar aqui. Parece que não tem ninguém. Ai, por que que não atirou? Tá maluco? Eu tava sem pente, brother. Você tá louco? Olha isso. Olha como sobe, galera. Pessoal chegou, pessoal chegou. Tem um cara ali. Cuidado, cara. Ué? Ué? Morto? Já era todo mundo? Tem um cara aqui, mano. Bem. Matos, dinheiro. Ok. Muita coisa tem que jogar fora. Aqui dá pra pegar a munição. Só. É, se não fosse os caras aí, mano, eu tinha me ferrado. Maluco. Eu achei que tinha mais gente, galera. Só dois caras aqui, ó. Galera, isso aí então é o seguinte. Consegui aí mostrar pra vocês. Mano, eu curti muito mais esse aqui que o gama, hein? Não que o gama seja ruim, mas eu prefiro esse aqui. Talvez seja a gosto. Críticas e sugestões aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Muito obrigado e valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.